De acordo com o Regimento Interno do TRT da 17ª Região, é correto afirmar que compete às secretarias do Tribunal Pleno e das Turmas à execução dos trabalhos relacionados diretamente ao preparo, registro e divulgação das sessões de julgamento, pautas e demais medidas enquadradas na atividade jurisdicional do Pleno e das Turmas do Tribunal. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 38. Compete às secretarias do Tribunal Pleno e das Turmas à execução dos trabalhos relacionados diretamente ao preparo, registro e divulgação das sessões de julgamento, pautas e demais medidas enquadradas na atividade jurisdicional do Pleno e das Turmas do Tribunal. Legenda Adriana Zanotto